Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ricardo Viana Manutenção. Vou estar demonstrando aqui a facilidade que é trabalhar com o bloco de concreto leve. Cortar ele. Vou fazer um corte nele aqui para mostrar aqui a facilidade que é estar cortando, fazendo qualquer medida no seu bloco de concreto leve. Esse aqui é um bloco que eu fiz com 90 cm. Ele tem 90 cm de comprimento. Tem 35 cm de altura e 9 cm de espessura. Vou fazer um corte aqui com 45 cm, fazer a divisão desse bloco e mostrar aqui a facilidade que é. E para fazer esse corte eu irei utilizar um serrote convencional ou uma serra de gesso. Vou estar utilizando essa madeira aqui para sair na posição correta. E olha aqui a facilidade que é, pessoal. Vou aproximar a câmera e deixar mais próxima para vocês verem. Prontinho. A câmera está mais próxima. Vamos lá. Prontinho. Notem que sem nenhuma força, estou fazendo força aqui. Agora que eu já marquei, posso tirar isso aqui? E olha. Prontinho. 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 Vou pastar agora por causa da madeira. Está batendo ali na madeira. Vou utilizar agora a outra serra para mostrar a facilidade. Este serrote que eu estou usando está bem cego. não sei se vocês podem ver, olha só dente bem reto está bem cego esse aqui já está melhor e já cortou pessoal vejam aqui como ficou o nosso bloco já cortado olha o detalhe aqui dele ele é bem poroso mesmo facilitando muito a aderência da argamassa de acabamento continue acompanhando os vídeos e em breve mais vídeos sobre o concreto leve um abraço pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí